Oi eu sou a Karen farmacêutica da matéria pura farmácia magistral hoje vim aqui no feminismo explicar para vocês um pouquinho sobre cosméticos que que eles compõem e como é que são feitos então vamos lá a gente dentro de um cosmético a gente tem dois tipos de substâncias os ativos que são o que faz a formulação realmente funcionar e as bases que são os veículos que a gente chama que ficam com ativo dentro deles e fazem com que o ativo penetra ou fique na pele que são o que dá uma sustentação do cosmético bom ativo do cosmético os ativos do cosmético podem ser o ácido hialurônico para poder fazer o preenchimento da pele pode ser um hidroviton ou um aquaporine para dar hidratação então são várias substâncias e é o que faz o efeito do cosmético bom mas para que esse ativo seja levado até onde precise e que ele tenha um formato que a gente não consegue porque a gente não consegue botar 100% daquele ativo dentro da formulação a gente precisa de uma base eu vim explicar para vocês as diferenças das bases para que vocês entendam o porquê vamos começar então vamos começar explicando que a gente tem vários tipos de bases cosméticas os serums os as águas os gés os cremes as pomadas e cada um deles tem uma ação específica vou começar pelo gel que que é o gel o gel é um polímero que daí misturado com a água ele fica gelificado a água nesta consistência o que que a gente quer mostrar com o gel o gel serve para que o gel serve para incorporar esses ativos dentro e ele serve para uma pele mais acneica uma pele que tenha muita gordura que não pode ter mais gordura do que ela já tem então ele ajuda também a hidratar ele ajuda a fixar aquele ativo e penetrar melhor pensando depois do gel a gente tem os serums os serums são como se fosse um gel um pouquinho mais mole um pouquinho mais líquido ó eles são mais defeito por isso que às vezes eles vêm em conta-gotas eles são mais suaves para pele eles conseguem dar uma elegância no cosmético e eles podem ser usados em peles só não pode ser usado em peles que tem uma que necessitem de uma hidratação maior que sejam muito secas mas eles podem ser usados em pele acne eles podem ser usados em pele normal eles conseguem concentrar uma concentração de ativos muito maior do que normalmente teria então por isso que às vezes eles vem ai eu comprei um creme um serum e ele veio no conta-gotas exatamente essa é a consistência do serum depois nós temos também os cremes que que é um creme o creme é uma emulsão de óleo em água é uma mistura de óleo em água a gente já misturou óleo e água e já viu que em casa e vê que eles não se misturam com o creme a gente consegue que essa cera e essa água consigam ficar misturados então a gente tem uma parte polar que a gente chama uma parte apolar ele consegue usar os ativos tanto lipossolúveis que gostam de óleo quanto os hidrossolúveis então a gente consegue botar uma abrangência maior de ativos dentro do creme e para que que ele serve ele pode ser para hidratação ele pode ser para melhorar as rugas então creme ele tem muitas facilidades qual é a consistência dele normalmente um creme ele tem essa consistência espalha bem na pele e a gente consegue colocar vários ativos dentro qual é a ideia do creme a ideia do creme que ele possa ser usado em uma agama muito grande tem creme que ajuda a penetrar bastante na pele o ativo que a gente chama ou os cremes transdérmicos ou os cremes de alta permeabilidade tem creme que é para deixar o ativo em cima da pele qual é a função do protetor solar que ele proteja a pele então tem diferenças entre os cremes tem mas normalmente o creme é nessa consistência e ele tem essa função de usar tanto ativos que gostem a função de água quanto de óleo ele pode ser um pouquinho mais líquido e virar uma loção ou a loção nada mais é do que um creme um pouco mais de água do que de óleo e a gente tem a outra que são as pomadas as pomadas normalmente tem essa consistência a gente pode ver que elas são mais rígidas mais durinhas né e elas também são passadas na pele qual é a função da pomada a função da pomada é que o ativo fique na pele em cima da pele então para que que eles são usados são utilizados pós procedimentos estéticos são utilizados para lesões normalmente onde aquele ativo tem que ficar naquela região antes não é para ser absorvido então essa é a diferença a qual é o melhor veículo como a gente chama essas bases cosméticas para mim depende de cada pessoa lembra que sempre a matéria pura fala que cada pessoa tem um jeito cada pessoa tem uma pele diferente e que a gente deve avaliar isso por isso que o médico manda para mim um gel e para minha irmã um creme são peles diferentes podem ser da mesma família mas são pessoas diferentes então por isso que às vezes a gente veicula e pergunta a pele acneica tem como é que ela é muito seca a hidratação da sua pele como é que é para que tudo isso a gente pense para fazer o melhor cosmético adequado para você não esqueça que a matéria pura tem dois endereços em Carlos Barbosa na Rio Branco 96 em Porto Alegre na Cristóvão Colombo quase esquina com o doutor Timóteo se você precisar de algum auxílio alguma indicação as nossas farmacêuticas estão todas disponíveis para você você é só entrar em contato pelo whatsapp pelo instagram no matéria pura farmácia que a gente está sempre disponível à sua disposição para falar o que você precisa